Olá, meu nome é Patrícia, sou de Araranguá, Santa Catarina, tenho dois pets, América, um América Pitbull, um América Staffordshire. Fiz parte da Dogs Urbanos e a minha intenção ao entrar pra Dogs Urbanos foi modificar a reatividade da Cora e também a posse por objetos. A Cora sempre foi a filha única, então ela tinha toda a atenção, todos os brinquedos eram dela, não era educada, não era destrada, tinha o básico do básico. E quando os eus veio pra cá, quando eu trouxe os eus, muita coisa mudou. A Cora virou, ficou a reativa, a Cora ficou com muita posse de objetos e com a Dogs Urbanos, hoje eu consigo com que eles vão à caixa mágica, peguem os ossos, peguem os chifres e um do lado do outro, consigam fazer o que eles querem, roer, brincar, dividir o brinquedo sem que haja briga. Tudo graças a Dogs Urbanos, tudo graças ao método da Manu, tudo graças a todo suporte que a Manu me deu, me passou, todo o cuidado, toda a atenção que ela teve comigo. Então se hoje eu consigo ter dois América dentro de casa, convivendo em paz, em harmonia, tranquilidade, foi graças a Manu. Sem ela eu não sei o que seria de mim, porque são cachorros que vivem dentro de casa. Então eu só tenho agradecimento.